O melhor chocolate quente de Paris, a famosa sopa de cebola, restaurante na Torre Eiffel, crepes, soufflé e até o restaurante da Emily em Paris. Hoje vamos te guiar em um breve resumo sobre onde comer na Cidade Luz. Fala Paulista! Bom, para começar o dia, nada melhor que um belo café da manhã. E nossa indicação é a tradicional cafeteria Le De Magot, conhecida por ter o melhor chocolate quente de Paris e croissants autênticos. E por aqui também tem o famoso croque messier que a gente adora e ele vem com muito queijo bechamel. E essa cafeteria se tornou famosa ao longo de sua história por ser o ponto de encontro de grandes intelectuais da época. Partindo para o almoço tem o restaurante Café Desmuzes. Não sei se é assim que se pronuncia, mas só sei que ele é bem famoso por ter o melhor bife alburguion de Paris. A gente experimentou e realmente faz jus à fama. É uma carne macia, regada ao molho de vinho e com um purê que estava delicioso. Outra opção para o almoço ou jantar é o Leprocope, que tem a famosa sopa de cebola. E é claro que foi a melhor que já comemos na vida. Não é à toa que o local também é frequentado por moradores parisienses. Muito boa, pezinho, ó. Por aqui eu também pedi um bife com foie gras e de sobremesa o imperdível creme brûlée. Dá para compartilhar e estava muito gostoso. O restaurante é lindo como vocês podem ver nas imagens e nós fomos bem atendidos. Recomendamos reservar. E uma terceira opção para o almoço ou jantar é o Madame Brasserie, que fica dentro da Torre Eiffel. Eles trabalham com reservas pelo site, tem um menu fechado, mas o preço não vale tanto pela comida. É mais pela experiência de almoçar na Torre. E uma dica rápida para um lanchinho da tarde. Tem o café Brazy, que é famoso pelos crepes salgados e doces. Ah, e falando em doce, na Galeria Lafayette nós encontramos as famosas Eclères de Paris. Nós fomos nessa loja que é famosinha, se chama Leclerc de Genie. Tem diversos sabores e são bem recheadas. E você pode aproveitar e provar outras delícias na galeria. E você não pode ir a Paris sem provar o autêntico soufflé. A dica é o premiado restaurante Recamier. Tem soufflé salgado que estava delicioso e também opção doce, como esse de pistache com chocolate. E para quem assistiu Emily em Paris, esse é o restaurante francês da série. Ele estava fechado, infelizmente, mas na vida real a culinária é italiana. E como dica bônus, nós fomos na Disneyland Paris. E por lá você tem que provar a famosa pizza do Mickey, o pretzel, os morangos com chocolate e essa broa do Mickey que estava bem gostosinha. E esse foi o vídeo de hoje em Paris. Esperamos ter ajudado vocês. Inscreva-se no canal, deixa o like para ajudar e deixa sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal, deixa o like para ajudar e se inscreva no canal.